Falando sobre a variante Ômicron, trata-se de variante com elevado poder de disseminação. Dados preliminares sugerem que a Ômicron pode causar doença mais leve, embora algumas pessoas possam apresentar um quadro mais grave, necessitar de hospitalização e até mesmo risco de morte. A gravidade da doença pode ser afetada pelo estado de vacinação, ou seja, se a pessoa apresenta o esquema de vacinação contra a Covid-19 completo, se a pessoa apresenta outras condições de saúde, a idade e histórico de infecção prévia pelo Sars-CoV-2. Geralmente, a infecção causada pela Ômicron causa uma doença mais leve do que as infecções por variantes anteriores. Os sintomas mais comuns são dor de garganta, dor de cabeça, secreção nasal, espirros e cansaço, que pode variar de leve a intenso. Por se assemelhar muito ao resfriado comum, isso pode levar as pessoas a não suspeitarem de Covid. Dessa forma, é fundamental que, na presença de sintomas respiratórios, como os mencionados, a pessoa deve procurar fazer o teste para a Covid-19 e, sobretudo, permanecer em isolamento respiratório por, no mínimo, sete dias. Por ser mais transmissível, a variante Ômicron tem sobrecarregado os sistemas de saúde e as medidas de distanciamento, o uso de máscaras e a higienização correta das mãos são fundamentais. Os sintomas considerados clássicos da Covid, tais como falta de ar, febre, tosse, perda de olfato ou paladar, são menos comuns nos casos de infecção pela Ômicron. A presença de febre, junto aos sintomas mencionados anteriormente, de dor de garganta, cloriza, congestão nasal, dor de cabeça, a presença de febre sugere tratar-se mais de Covid do que de resfriado comum, pois o resfriado comum geralmente não apresenta febre. As vacinas continuam sendo a medida de saúde pública mais eficaz para proteger uma pessoa contra a Covid-19 e reduzir a probabilidade de novas variantes surgirem. Isso inclui a série primária, as duas doses preconizadas, os reforços e as doses adicionais para os que precisarem. Pessoas com vacinação completa tendem a ter doença menos grave, uma menor necessidade de hospitalização e menor risco de morte por causa da Covid-19. No entanto, a ocorrência de infecção nessas pessoas é possível. Por isso, as medidas adicionais, como o uso de máscara bem ajustada ao rosto, o distanciamento, evitar contato com outras pessoas, principalmente em ambientes fechados, sem máscara, evitar o contato com outras pessoas caso você apresente sintomas respiratórios, tudo isso são medidas que podem ajudar a diminuir a disseminação da Ômicron. É importante saber que o risco de transmissão é alto mesmo se a pessoa não apresenta sintomas. Por isso, as medidas de prevenção são tão importantes. O período de incubação da variante Ômicron é provavelmente mais curto do que nas variantes anteriores. Normalmente, no caso da Ômicron, esse período é de dois a três dias. Sabe-se que as pessoas tendem a ser mais infectantes nos primeiros dias de sintomas e com a Ômicron, a transmissão provavelmente começa um a dois dias antes do início dos sintomas, estendendo-se até dois, três dias após o início da doença. O tempo de permanência do vírus no organismo parece ser, então, mais curto com a Ômicron, de sete dias, ao contrário das variantes anteriores. E a doença tende a ter um curso mais rápido. E a doença tende a ter um curso mais rápido.